Já deu pra quantos, assim, a maior quantidade de homens numa noite? Antigamente eu fazia muito gangbang, né? Fazia gangbang na carícia e lá no... O que é gangbang? Explica pro pessoal. Gangbang é uma mulher disponível num show pra dar pra todos os homens solteiros, entendeu? Numa noite. Então fazia muito gangbang. Logo quando eu comecei a fazer pornô, comecei a fazer programa. Aí, quer dizer, eu ia pro carícia, ia pro Belchior. Então lá, em um eram quase uns 50 pedreiros, no outro eram uns 50, mas pedreiros eram mais de 100. Uma noite só. Uma noite só, só no curso. 100 homens? 100 homens. Mas foi piru de todas as formas. Aqui vai ter mais de 100 homens, tô falando por baixo. Foi de todas as formas. Todo tamanho. Não mece o tamanho, não, mano. Só bota camisinha e pu... Entendeu? Ah, você faz com camisinha. Tem camisinha, assim, com os homens que eu não conheço, não. Agora filme, assim, quando é um ator que eu conheço, que faz exame sempre. Eu acompanho os exames dele, aí eu faço sem camisinha, entendeu? Porque esse cara é direitinho, que o cara não tá ali pra se expor pra doença, entendeu? Que a doença muito existe e tem que se prevenir, entendeu? Tem que se prevenir. Tem que se prevenir. Como eu vou muito pra São Paulo, não é só de coronavírus que o pessoal sofre, não. Já teve casos de HIV em São Paulo, recente, de uma produtora que gravou, não sei. Não vou citar o nome da produtora por questão de ética, né? Não sei o que aconteceu, que teve três atores novos que foram infectados com HIV e tá difícil, né? Assim, não é assim a moda caralho que tem que ser feito, né? O negócio tem que ser feito de... Tudo certinho, né? Não é a moda caralho, tem que ter exame. Eu pago o plano de saúde, eu faço exame pelo bróxi, né? Porque, pô, eu gosto de estar atualizada com meus exames, porque é complicado. Obrigado.